Bom, então, boa tarde, Pena Priaro. É uma honra para mim poder conversar com você, ter essa oportunidade de te ouvir e aprender com você, e através do seu olhar, essa linda poesia que você vai construindo, não é? Com as suas imagens ficcionais, reais... Com vocês todos. Enfim, é um prazer estar com você. Eu queria conversar um pouco, a gente vai conversar um pouco dentro desse portfólio que você nos enviou, não é? Pois não. Mas queria começar um pouco... Todas as biografias a respeito da sua produção iniciam falando que você inicia a sua profissão de fotógrafo muito ligada ao campo do teatro, ao campo de shows, da música, não é? Correto. E logo nesse primeiro conjunto de imagens que você traz aqui, transmutantes, você traz um conjunto de imagens, uma série, queria ouvir um pouco mais, onde esses limites entre essa coisa um pouco ficcional que você cria aqui, esses transmutantes, corpos mutantes, parecem cenas de teatro, fica entre esse limite entre o real e o ficcional, mas essa cor bastante saturada também, quase parecendo uma paleta pictórica, ou seja, numa imagem que, na verdade, comunga a área da fotografia com a área do teatro, com a área da pintura, das artes visuais. Queria ouvir um pouco a respeito dessa primeira série que você nos presenteia aqui. Então, é por partes, na verdade. Claro. Eu trabalho, essa primeira imagem que aparece dos transmutantes, eu fotografo desde 1972. Sim. Vim para São Paulo e caí no mundo da... funcionalmente no mundo da música, fui fazer capas de discos e fiz algumas bem conhecidas, de gente conhecida. Então, a coisa foi desenvolvida. E a minha ligação com a música, apesar de eu não ser músico, pediu que eu sou um fotógrafo, um músico que faz fotografia. Eu falo isso com muito cuidado, porque depois que fizeram a música, a arte completa. Você pega o telefone e assumiu uma música, você está passando uma coisa pronta, completa. E as outras formas de arte, elas demandam pesquisa, empirismo, testar isso, testar aquilo, enfim. E mesmo fazendo o meu trabalho comissionado, de 1972 até 1980, eu ficava tentando achar o meu caminho autoral, o meu caminho da criação. O livro autoral, a gente acha que o que eu faço é tudo, é autoral, né? Enfim, eu queria pegar a veia da criação total. E em 1984 aparece essa primeira imagem, essa primeira imagem onde eu falo, esse é o caminho. E passado algum tempo, foram fazer um documentário, eu não tinha nome nos meus trabalhos. Eu até tinha uma certa algeria em pôr nome nos trabalhos. Engraçado, né? Você não pode falar dessa água, eu não bebo, né? Quando eu tive que organizar os ensaios com o documentário que foi feito e que foi, não sei se fotógrafos, e que foi projetado na Cinacoteca em 2005, eu tive que organizar. Na hora que eu tive que organizar e jogar no computador, eu tive que dar um índice. Um nome. Aí os nomes apareceram. E com isso, ressaltou a veia poética, como eu chamo assim, que os nomes são muito importantes. E a hora tem os nomes que disparam as imagens, e a hora as imagens não têm nome e eu vou juntando em famílias. E assim nasceram os transmutantes, que veio junto com as neferibatas, que vem logo assim. Eu fiz tudo junto, mas eu vi que elas se separavam num certo instante. aí eu gostei muito. E aí eu descobri que eu era, que na verdade eu sou um fabulista. Eu conto pequenas histórias. Eu não sou o fotógrafo da foto única. Eu não sou um que fica na espreite para ter a foto única. Eu conto histórias, eu monto painéis. É assim que for o começo. A coisa da música me impulsiona muito e a coisa do cinema. Sim. Como você está vendo aí agora. do Kubrick, né? Então, eu fui morar na casa de um amigo que tem o filho e os brinquedos. E eu estou ali. E eu estou já com o Parkinson afetando. Isso faz quatro anos, isso aqui. Essa é uma das suas séries mais recentes? Mais recentes. Tá. Aqui você já está trabalhando com celular ou não? Estou com celular. Aqui já é celular. É celular. E tem outra coisa, Priscila. Tem umas horas que é... Tem o celular e tem a câmera digital, que agora já passou a ser convencional, né? Sim. Mas eu faço umas imbricações. Eu faço umas migrações. Eu fotografo com a câmera, mas eu trago para dentro do celular, que me possibilita... tudo vai virar minúsculo no futuro, a nanotecnologia, né? Claro. O smartphone... Eu posso trabalhar à noite, deitado, eu vou até a tarde da noite, sempre precisa ficar curvado na frente do computador. Então, eu faço migração, eu trago para a câmera, jogo para o celular, devolvo para a câmera. Eu fico fazendo uma viagem dentro, para lá e para cá. Mas aí a origem é para o celular. Então, o menino com o triciclo no corredor... Mas na hora... Eu falei, isso é o iluminado. Total! Com o triciclo, só pode ser o iluminado. E aí o menino tem esse dinossauro que andava e fazia um barulho. Na hora eu juntei e falei, do que é feito o filme? Do petróleo. Por isso que o dinossauro começa a aparecer em todas as imagens dos filmes que eu gosto, que me marcaram. Agora, aqui essa imagem... Pois não. Ela é... De novo, aí, só para voltar, essa referência aí ao Kubrick, a questão do cinema, mais uma vez, aqui... Vai aparecer várias vezes. É. Mas a questão do cinema, que agora é a referência direta, a questão do cinema. Mas, de novo, aqui, eu acho que essa imagem, ela é uma imagem não totalmente IPB, ela tem esse tom sépia, mas, de novo, é uma imagem que você faz um recorte completamente surreal, mais uma vez, como nas séries. Eu diria que não é mais uma vez, sempre. Sempre. Esse recorte que você faz, que esse dinossauro aqui parece um ser mutante, é o mesmo. Com esse corte desse pé aí, que você vê um pedaço do corpo, mas você não sabe direito o que é essa cena, também essa cena surreal que você cria aqui, ou pó surreal. Não, agora que você está falando, eu concordo, porque, na verdade, quando eu estou fazendo, eu não tenho tudo isso pronto e maquinado dentro da cabeça. eu sinto que a coisa pode andar e eu vou fazendo. E depois tem o ataque final, onde essa série tem cor, tem preto e branco, na hora que você mudar, você vai notar. É, não, eu já tinha visto. Não, é incrível isso aqui, porque, na verdade, são aqueles seres transmutantes, como se esse dinossauro... Na verdade, continua sendo, né? É, é. Na verdade, esse dinossauro ganhou vida, e ele está aí pelo mundo. E o Fellini. O Fellini. A escada na árvore. O tio do Amarcordi. Vou-lhe-la-dona. Vou-lhe-la... Isso é... Essa é a pesquisa. Essa é... O que que chama? O que que um detalhe me traz a lembrança, me traz a emoção, me traz o choro, o gozo, o prazer, o horror, não é? Não, e eu acho que aqui tem várias coisas, né? Tem o Fellini, com certeza. Tem a questão da cor, de novo, né? A questão do cinema, com certeza, mas a questão da palheta, de novo, de cor, aqui. Essa simbologia... E um detalhe do didatismo. Eu não sou professor. Aliás, eu não estudei. Você é autodidata, né? Eu venho de uma época que eu não tinha escola, mas eu não estou reclamando. Eu aprendi com os que faziam. Então, eu fui desenvolvendo. Muito. Nossa, esse trabalho aqui do Truffaut é demais. Isso aí. Eu estou na mesma casa, no mesmo brinquedinho, com o do dinossauro de iluminado com o Esca, e eu não quero por o nome do filme, porque o prazer é que você veja e você descubra. Claro. E o Fahrenheit 451, agora uma parte, que é a distopia total, é o que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil agora. é assim que eu vejo a situação. É, a gente está nessa situação aqui, né? Completamente. Totalmente nesse país distópico. Mas é incrível. Se a série acessou a cor, eu não tenho preocupação de que a série só seja a cor, só seja a bebê, só seja isso aqui. Claro. Eu tenho ferramentas que eu uso. Os irmãos Coen, esse que você lançou. eu adoro os irmãos Coen, tanto quanto eu odeio o Tarantino. Eu odeio o Tarantino. Detesto. Achei ele cínico. Ponto. Não falo mais dele. Os irmãos Coen eu gosto muito. Agora eu bato o olho, eu olho a cena do fardo. Está aí. É a cena emblemática. quando uma imagem, ela mostra o todo. Está aí. dos filmes que são marcantes por isso e por aquele motivo. O Schollandorf fez o tambor, que é o menino que não cresce, que é o horror do horror, né? Eu peguei o tamborzinho, juntei e ficou o demônio, porque são dois dinossauros aí. Sim, são dois dinossauros. Essa questão também da ilusão ótica, né? Eu acho que tem uma questão legal aí. Que é o que você trabalha um pouco no caleidoscópio, né? Eu acho que tem uma outra questão. O caleidoscópio é o que a gente vê, é o que a gente não admite, mas é assim o tempo todo. É. Não, mas é interessante. Aqui eu acho que tem uma outra... Ouvindo um pouco esse seu depoimento, não só da sua história pessoal, de ser filho, da sua... seu pai ser filho de ferroviário, mas essa... aparência na cabeça, né? É, mas essa discussão também de você trazer, tanto aqui, como lá no Fahrenheit, enfim, que a gente estava falando, para uma situação, tudo bem, é uma situação fictícia, mas também aqui, nesse caso, é uma situação muito real, né? Da realidade brasileira, né? Sim. Então também tem esse limite que você trabalha entre ficção e situações muito reais, né? Comentário paralelo, né? Exatamente. Muito bom. Muito intenso, muito forte, muito lindo o seu trabalho. Maravilhoso. Super obrigada, Pena. Foi uma delícia conversar com você e aprender um pouco... Estou aqui porque vocês precisaram. ...do seu trabalho. Super obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Pena.